A Beatriz Manfredini segue nos esperando para informar agora que a Justiça de São Paulo condenou a Enel a pagar 10 mil reais como indenização para uma moradora que ficou quatro dias sem energia elétrica durante o apagão que atingiu a capital paulista em novembro do ano passado. A Beatriz vai dar os detalhes para a gente, não é Beatriz? É Colombo, são vários pedidos de indenização acumulados pela Enel São Paulo isso porque a gente vai falar desse caso de novembro de 2023 mas nós tivemos mais dois outros apagões já desde então, então três no total em menos de um ano dois por conta das fortes chuvas ali, com auxílio dos eventos climáticos um recente agora início de outubro e esse de novembro de 2023 e um é no início deste ano também na região central de São Paulo aí sem uma causa definida até hoje, mas foi um problema subterrâneo encontrado pela Enel Bom, a gente vai falar então da indenização desse caso ainda de novembro do ano passado é uma moradora que ficou quatro dias sem energia elétrica e conseguiu então o pagamento por parte da Enel de 10 mil reais por danos morais essa foi a decisão da Justiça de São Paulo a defesa da concessionária de energia elétrica tentou recorrer dizendo que não tinha culpa já que a luz, a energia elétrica acabou por conta dos eventos climáticos extremos mas a Justiça de São Paulo rejeitou esse pedido da defesa e disse o seguinte, olha, que a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica ou suspensão do fornecimento do serviço mesmo que quando oriunda de eventos naturais está englobado pelo risco da atividade desenvolvida pela empresa ou seja, na prática a Justiça está dizendo que a Enel quando assume um contrato de concessão ela está sujeita a riscos desse tipo, inclusive de eventos naturais então tem que arcar com a situação, retomar o serviço e no caso, então ressarcir essa cliente de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo são cerca de 5 mil pedidos de indenização na Enel por conta do apagão, esse apagão de novembro de 2023 na época, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL quase 4 milhões de clientes foram impactados mais especificamente 3 milhões e 700 mil e a gente que cobriu bastante aqui no Jornal da Manhã, né Colombo lembra bem, teve gente que ficou 7 dias sem luz na época foi aparentemente inclusive pior do que esse último apagão que já foi dramático para muita gente uma semana, 7 dias sem energia elétrica em determinados bairros de São Paulo e sem informação, sem atendimento nenhum Beatriz Manfredini, ao vivo, direto de São Paulo